porque, ah não pastor, tem nada de mais, pastor, tem nada de mais a ficar ouvindo lá a legião urbana, olha, se o senhor perceber pastor, a letra do Renato Russo, tem muito mais evangelho do que a letra da Damares, coitada da Damares, que até hoje sofre, não, olha a letra do Renato Russo, é preciso amar as pessoas, como se não houvesse amanhã, e Damares, quem te viu passar na prova não te ajudou, quando vê você na bênção vai se agrepender, isso é pura vingança, não tem nada a ver com evangelho, ô pastor, a letra do, olha para cá, não dorme não minha filha, a letra do Legião Urbana, é muito mais profunda, não, não, é isso que tem que acontecer, pasmem, e eu estou falando de uma coisa que é verdade, eu conheço igrejas que estão abrindo culto, e não é com louvor, abre culto com música de titãs, abre culto com música de bandas do mundo, não se tem mais inspiração divina, a coisa está piorando, por isso essa necessidade, da gente viver a santidade, santificação. Aí fica, não pastor, tem nada de mais não, fica ouvindo a música do mundo, porque a letra dele é muito profunda, minha filha, olha para cá, teu problema é que você não conhece a palavra, pergunte para mim, por quê? Porque Deus não escuta a música, Deus escuta a adoração. Vou repetir isso, eu disse que Deus não escuta a música, Deus escuta a adoração, não, mas a letra dele é muito mais profunda que é a letra da damagem, esse é o teu problema, é que você pensa que música está ligada apenas com letra, olha para cá, música não está ligada apenas com letra, eu não sei se você sabe, música tem letra, música tem melodia, e música tem ritmo. É importante você entender que é muito fácil para o diabo colocar uma letra linda que chame a tua atenção e usar melodia para fazer o mal para você. Ah, tu não sabia disso, não conhece Bíblia, né? Esse é o problema, você não conhece a palavra, você não sabia que o diabo foi criado com som de instrumento? Que quando o diabo foi criado, ele foi criado com som de instrumentos, com som de alaúde, ele foi criado com som de pífaro. Outras linguagens usam que havia nele o som de tambores, sabe o que é tambores? Percussão. Sabe o que é alaúde? Alaúde, instrumento de corda. Sabe o que é pífaro? Instrumento de sopro. Ele foi criado com adoração, ele foi criado com musicalidade. Por isso que a teologia antiga, ela dividia o pensamento dizendo que Lúcifer era um dos ministros de adoração dentro do céu. Porque havia nele a instrumentalidade. Irmão, então pensa comigo, você acha que o diabo não consegue colocar uma letra bonitinha e usar melodia para fazer o mal? E vou dizer mais, o músico é a única profissão que não nasceu na terra. Antes de nascer aqui, nasceu no céu. Deus criou a música para ser adorado. Por isso que eu não consigo simplesmente carregar a ideia e dizer que tem certas músicas que dá para ouvir, não dá. Ou a inspiração é de Deus, ou a inspiração é mundana. Ou a fonte vem de Deus, ou a fonte vem do diabo. Não tem como servir a dois senhores. Mateus capítulo 6, quando você agrada um, você desagrada o outro. Só existe uma fonte. Ou a fonte é doce, ou a fonte é amarga. Ou vem de Deus, ou vem do diabo. Não pastor, mas a letra é linda. Esse é o teu problema. O diabo coloca uma letra bonita, pega ela e tenta se esconder na melodia e transfere a maldade para o teu coração. Aí a música vai te influenciando. Vai te levando para longe de Deus. Você vai perdendo a vontade de orar. Vai perder a vontade de ler Bíblia. Vai perder a vontade de buscar. Aí eu estou cansado, estou desanimado, não quero mais orar. Não quero mais vir para a igreja. Por quê? Porque a música está mexendo com você. Está te levando para o mundo. Está te colocando para longe de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo? Só que ouvi vem pela? Vem comigo. A fé vem pelo? Só que ouvi vem pela? Toda vez que eu ouço a palavra, eu tenho fé. Agora, se não tem palavra, eu não tenho fé. Porque a fé vem pelo? Só que ouvi é pela? Quando eu escuto a palavra, ela me dá fé. Se eu escuto músicas que não tem palavra, eu sou motivado para caminhos malignos. E vou dizer mais. Deus não está à procura simplesmente de alguém que cante, que fale bonito. Deus está à procura de adoradores. Olha para cá, olha para cá. Eu te provo isso na Bíblia. Deus está à procura de adoradores que o adorem em espírito, hein? A adoração é consequência do adorador. Na verdade, antes de Deus procurar o que sai da tua boca, Ele está vendo o que está saindo do teu coração. Deus não procura adoração. O que é isso, pastor? Queria dizer, não. A adoração tem no céu. Os anjos cantam muito mais que a gente. Por isso que o texto diz. Por isso que o texto diz que o Senhor está à procura de adoradores. Sabe o que significa isso? Que antes de Deus querer o que sai da sua boca, Deus quer a sua vida.